Poderia contar-vos aqui como conheci António Patrício Gouveia, adolescente, que então a juventude ainda não era categoria social. E com ele, já universitário, percorri tertúlias e grupos sem fim. Ou como frequentámos um curso do Instituto de Alto Estudos Militares. Nos encontramos nas sedes, atravessámos movimentos católicos e ele estacionaria num deles de que eu ficaria apenas discreto cooperador. Estivemos juntos no Expresso sobre a liderança de Francisco Pinto Malsemal. Acompanhámos passo a passo a aula liberal. Tornámos-nos compadres, ele padrinho do meu filho Nuno. Sonhámos portugais sem fim. Tudo ainda não tinha ele e não tinha eu 25 anos. E depois, poderia falar-vos daquele brevíssimo tempo, prematuramente ceifado em camarade, em que ele começou o que pensava ir ser o caminho para a concretização dos sonhos de entrada na idade adulta. E até poderia dizer-vos por que razão ele foi essencial para que o Partido Popular Democrático se antecipasse a tudo e todos e fosse o primeiro a apoiar o candidato António Ramalianos em 1976. Mas isso ou já foi e primorosamente feito por outros que me antecederam, ou ficará na minha memória indelevelmente marcado para o futuro. Neste momento, o que importa é recordar o exemplo que foi António Patrício Gouveia. Porque esse exemplo, além de iluminar o passado, inspira o presente e mobiliza para o futuro. Era um exemplo como crente, a dimensão cimeira da sua vida. Tudo mais disso decorria. Crente convicto, sereno, nunca angustiado. Paciente, paciente, ecuménico, sempre disponível para ouvir, para aconselhar, para partilhar, para orar pelos outros. Solidário na sua descrição, presente na sua eterna bondade. Era um exemplo como patriota. Sem curar agora de discutir se patriotismo é coisa diversa de nacionalismo. Ele tinha orgulho em ter nascido português. Quando cá vivia, como quando viveu do outro lado do Atlântico. Talvez dos mais realizados tempos da sua curta vida. Quando explicava Portugal aos forasteiros. Quando explicava Portugal a tantos portugueses. E amava um Portugal universal. Reconheceu de outra forma no fim do império. E que desejou, no caminho democrático, mais do que meramente europeu. Era um exemplo como ser humano. Privilegiado por um culto da família. Que sempre considerou central. Por um equilíbrio raro entre inteligência e bom senso. Coração ilimitado e serena capacidade de decisão. Permanente lealdade e extrema afabilidade. Rigorosa ponderação e desconcertante bom humor. E, sobretudo, constante preocupação com os outros. A sua felicidade. A desses outros. Sendo inseparável do caminho pessoal que trilhava neste mundo. Além destes três exemplos, muitos outros poderiam enumerar. Era um filho, um irmão, um marido, um pai, um amigo exemplar. Na maneira de tudo fazer, mesmo o mais complexo, com total desprendimento e doação. Era um fazedor de pontes entre grupos sociais ou profissionais diversos. No partido que abraçou, em larguíssima medida, porque abraçou Francisco Sá Carreiro. Entre partido e sociedade civil. Entre partidos. Buscando a moderação e a concórdia. E, se necessário, sendo firme, sem nunca ser arrogante ou sobranceiro. Numa palavra, havia nele o traço do testemunho cristão no serviço do bem comum. Que o mesmo é dizer na política. Só que, no seu caso, uma vivência cristã no serviço comunitário, feita de equilíbrio e de sageza. Mais do que de extroversão oratória, ativismo ou projeção pública. De uma ótica cristã, dir-se-ia um percurso quase anónimo de santificação. Apagando-se para que, através de outros, os passos fossem dados. De uma perspectiva cívica, o seu militantismo, também ele, exemplarmente humilde e alheio às luzes da ribalta, fazendo com que os seus méritos e créditos se esbatessem, em homenagem ao triunfo das causas em que acreditava. Uma última palavra, pois, queria dizer, já antes intuída. Se é verdade que a sua fé foi o centro da sua vida, o seu patriotismo, o calor do seu empenho, a sua humanidade, a garantia do seu caminho, a sua família, o baluarte do seu suco, não é compreensível muito dessa vida, dessa sua vida e dessa sua morte, sem Francisco Sá Carneiro. Francisco Sá Carneiro encontrou nele a cumplicidade mais do que familiar para os instantes bons e maus, pessoais e cívicos. António Patrício Gouveia encontrou em Francisco Sá Carneiro a personificação do rumo a seguir, num certo tempo e num certo lugar. Mas, por igual, o líder, o companheiro, o inspirador, a razão de ser de uma luta que se diria quase impossível. Para todos nós, portugueses, viveram juntos os primeiros anos da democracia a querer nascer. Viveram juntos os seus, de um e de outro, últimos anos da democracia que temavam demorar a chegar plena. Morreram juntos. Para alguns de nós, crentes, juntos estarão, chegados ao mais alto, por sendas diversas, embora no essencial, uma só. Para todos nós, portugueses, crentes ou não crentes, juntos estarão no nosso imaginário. Um, com a dimensão mítica do cometa nacional que abriu horizontes que nunca pôde abarcar. O outro, o nosso querido, evocado e homenageado de hoje, marcando a nossa vida. Com aquele sentido único de espalhar a felicidade à sua volta. E quem sabe se cometa ainda mais fugaz. Porque o muito, muitíssimo que nos poderia dar, se assingiu a servir-nos suave, docemente, sem que nós, sequer, tivéssemos tido o tempo de lhe o agradecer. Dessa outra santidade, desse outro serviço cívico, nos sentimos mais próximos ainda, ao recordá-lo como partiu, com 32 anos, e já era um exemplo para todos nós. Um exemplo que bem merece, com 37 anos de atraso, a gratidão que foi proposta em 1981, mas não foi aceita por quem poderia otorgá-la, a gratidão do Portugal que serviu, expressa na contecoração, a título póstumo, com o grau de grande oficial da Ordem do Infante. Aplausos. 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 Aplausos.